Enquanto ele dançava, seus amigos chegaram de carro na sua casa, todos suspeitos, como ele. Por causa da dança, não foi possível ouvir quando eles entraram na sua casa. Por causa da dança, não foi possível ouvir quando um deles começou a gritar e cortou as pernas dos dançarinos que dançavam no peito da sua mulher. Em cada homem há dois que dançam, o direito e o esquerdo, um dançarino, o direito, o outro, o esquerdo, dois dançarinos de ar, dois pulmões, mão direito e o esquerdo. Em cada homem há dois que dançam, o pulmão direito e o esquerdo, os pulmões dançam e o homem recebe o oxigênio. Se você pegar uma pá e bater no peito de um homem na altura dos pulmões, as danças param. Os pulmões não dançam mais. O oxigênio é todo aquele que diz ser louco, que é condenado ao fogo do inferno! Não jurei este modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o pedestal de seus pés, e nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E eu nem ao menos sei quem é o rei de Jerusalém hoje. E parece que lá não há ninguém assim. Alguém que seja capaz de resolver tudo. Mas sei com certeza que jamais jurarei com essa cidade. Comer maçãs e beber suco, porque é só te falar no chão, ficar devado na frente da televisão e jurar pelo céu, pela terra e por Jerusalém que o seu coração pertence a uma pessoa só. Porque se o seu coração pertence a uma pessoa, e o seu corpo a outra, pelo que você vai jurar? É claro que não vai servir o trono de Deus, e nem pelo pedestal dos seus pés, e menos ainda, por Jerusalém, onde estupidez, as pessoas enlouqueçam. Mas você pode jurar apenas pelo seu amor. E sim, será a sua palavra. Sim, se é sim. Não. Se é da moda. Você vai lá no garagem, enquanto que você acha do que você tava falando, e sair pra puta que pariu, suponho. Tão pro inferno. Ou mais longe ainda. O problema é este. E este problema é realmente o seu problema. Porque um artista só é capaz de falar sobre o seu problema. E é pouco provável que eu acredite que você não dorme à noite porque algum incenteto de Moscou ou de Cuiabá não tem onde dormir. Mentira! Mas é uma mentira que você, depois de cheirar a heroína, passeou pelo mercado uns emirados árabes. Mentira! Você nunca foi nesse país. Você nunca cheirou a heroína na sua vida. Porque todos os seus amigos e conhecidos sabem o quanto você é racional. Ao tentar arrastar para o outro mundo os tesouros desta terra. Não concordo. Porque a minha pátria é um camelo. Como você sabe, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma orgulha do que os pais de alguém arrastarem seus tesouros para o outro mundo. Tudo bem. Um camelo é melhor do que um porco. Mas um porco, por mais nojento que seja, não tem culpa de ter nascido porco. Enquanto um camelo é totalmente responsável por um buraco. Um camelo é diferente de um porco. Primeiro porque um camelo tem água benta na cor funda. Enquanto que um porco só tem lavagem no estômago. Então por nitrosológico você fez cara de nojo quando o camelo te cuspiu na cara. Mas no outro dia você estava radiante com seus amigos, saboreando os cutinhos de porco assado. Porque quando eu comia o espetinho de porco, eu pensava na grandeza do camelo. O navio do deserto. E quando esse navio do deserto me cuspiu na cara, a primeira coisa que eu disse foi a palavra porca! O navio das células! O navio do deserto. O navio dos fetsios. Iriz sequela! O navio das células, sobred homeless. No navio das células! O navio das células topar os vergonhos. O navio das células! Os navio dos animals. O navio das célulasantomero dos primar! O navio das células. O navio dasuhan civiltitios. O navio das whereasoquens. O navio das células象ועero dos primar. O navio das células Tailorões. Tchau, tchau.